O ensaio geral para a segunda temporada do Cine Jazz aconteceu no Espaço Cultural da Urca, em Poços. O espetáculo Cênico Musical conta com músicos do Conservatório Musical, sob regência do maestro Juliano Marques Barreto. É um produto maravilhoso o Cine Jazz, infelizmente foi preciso parar, os teatros fecharam, as salas de concertos e tudo mais, mas voltamos na hora certa e com todo o gás, com toda a felicidade, como eu disse, relembrando os momentos antigos, para que eles venham à tona novamente e que seja novamente um grande sucesso. O Cine Jazz é viabilizado através de lei federal de incentivo à cultura, com patrocínio da Renovias. O espetáculo conta também com a cantora Jesuane Salvador, que dá vida a clássicos do jazz imortalizados pelo cinema. O projeto Cine Jazz agora, depois de todo esse período de pandemia, um período que foi muito complexo para todos nós, é um projeto que agora retoma suas atividades, então a gente está muito feliz, estamos agora de volta com os ensaios, preparando para levar o melhor possível as pessoas, ao público, muito felizes de retornar também, né? Depois de toda essa longa espera, coração com bastante vontade de levar arte para todas as pessoas. O Cine Jazz, agora em 2022, vai passar por três cidades paulistas. Mococa, dia 28 de outubro, Casa Branca, dia 13 de novembro e Mojiguassu, no dia 3 de dezembro. O show conta também com intervenções poéticas de Carol Afonso e presença do grupo de dança da professora Giza Carvalho. É muito emocionante estar aqui hoje, está sendo assim, nossa, um presente, uma bênção, né? Que a gente tem que agradecer mesmo a Deus e poder fazer o nosso melhor, né? Que cada um se entregue na sua arte, né? Que ela sempre nos eleva. Que a gente tem que agradecer mesmo a Deus e poder fazer o nosso melhor. Amém.